A gente pode preferir por mulheres, porque a rádio breguer não é gênero, né? Então, pode ser um heterossexual, uma mulher, uma criança, não tem uma definição, não é mágica, então é limitado, porque a pessoa pode fazer a rádio breguer, tudo é o título. E você se identifica aí com qual a vida? Olha, eu sou uma gayzona, mas o caminho todo mundo entende, né? Então, eu sou queer, sou um garoto gay, que ama a arte, que ama a arte, que ama a arte, então, a arte breguer na minha vida, ela representa uma salvação. Eu, através dela, me encontrei, me reconheci de uma forma de seguir a minha vida com a folha. E aí, para comemorar a diversidade de alunos que contam a minha vida, o vereador preparou uma jornada muito especial, uma fala de sua vida, que vai apresentar 8 histórias de vida emocionante. Olha aí, pessoal, muito orgulho, que é um monte de orgulho, porque, como eu estou, é que eu não falo com uma folha. Eu entendi que a família, agora, muito faz a mim, eu estou saindo. E isso é gratuito a tudo mais, a gente se acolhe de um áudio, que é a mesma coisa. E por aí vai, vai muito a pena ver, eu não vou ver a saca, né, paz e feliz, como ela está hoje, além de tudo que linda, né? Mas, infelizmente, nem sempre se acolhe. Porque a saca nasceu de lenda, do interior de São Paulo, e olha ela aí, da criança, com 4 milímetros de santo. Você foi criada pela sua avó, a Donatista, que chegou até a descansar de casa, com os outros, né? E queimava as minutas, e duchas, e quebra sal, com os sandálios. E a Donatista já se foi, mas antes de ela ir, ela se entendeu, e comprou a pinteira, porque ela se afirmava um abraço de cabelo natural, e assistiu aos seus shows ainda, que ela faleceu de lenda. Hoje tem três anos, ela mora em São Paulo, trabalha com um DJ, cantora, é empresária, está lançando uma marca de roupas, e eu soube que essa criação foi a criação da sua personagem, né, com a marca de roupas, e que trouxe até, assim, e que tudo isso que você passou, que fez chamar, assim, linda, bela, noiva, desse jeito de ser noivo, até uma empresa. Ana, eu tive, na minha vida, agora que eu estou contando, que eu sofri. Quando eu perdi a minha avó, quando eu perdi a minha mãe, eu tive que seguir a minha vida de alguma forma, sabe? Eu entendo que a perca, a gente tem que sofrer, sabe? Tem todo esse processo, mas eu não tinha tempo, porque eu tinha que ir trabalhar, eu tinha que estudar, e ser a game, sabe? Eu não queria ser uma pessoa sem emprego, sem futuro. Então, eu fiz a luz de dança, eu fiz a luz de canto, e 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 lançar essa marca pra mim hoje, que se chama Dreamer, que eu tenho nome agora, ela vai além de que é uma reflexão de mulher, porque ela é uma marca de gênero. Opa, não tem essa de uma clima pra mim. Se você gostou daquela mão, eu vou pegar lá, não tem nada. Então, o trabalho de canto, você pode me separar, a moda, o base, é você. Agora, pra ela chegar assim, comigo, ela não tá no pato, já tô montada com o que é, não tem nem nada. Ela não tem uma foto, sem essa função, não é? E quem pensa que o trabalho de Madreia, não recebe só, tá no pecado, pra montar, e pra pecar, ela leva a hora. Dá uma olhadinha aqui, ela vai, faz tudo a barra, não quer dizer, então, você faz assim, você faz tudo isso. Então, você, ela não se usa o dia a dia, como é que é o seu dia a dia? Você levanta, monta, não é todo, não é. Olha, eu ando, assim, às vezes eu quero dar um sozinho curto, eu uso. Quero tomar uma beijinha mais cortadinha, eu uso, porque eu acho que não tem essa, sabe, de, só não coloca o que é nessa varinha. Mas pode acontecer, entendeu? Se colocar, isso é um dos outros, o que eu nunca vejo, não é, isso é da possibilidade, né? Mas, eu gosto de ser livre, de não limitar. Porque muitos estão com o outro, de limitar. E a gente tá se limitando, pelo julgamento dos outros. Então, eu gosto de ser livre, se eu for, por exemplo, eu estou falando de ouvido, vou cantando na rua, vou dançando, ou isso, por favor. A Bâmina, tá? Eu vou fazer o meu gelamento inicial, ela volta já, vai fazer uma performance. A gente tá, Então, sai da regia, é preciso, olha bem. O que eu desejo, é um desejo para todo mundo, é uma vida comunicadora, é uma vida comunicadora. Especial, falas de orgulho, eu vou enjecer, quem ser? Eu acho que tá aí, bom remédio, como que eu tenho feito. Próxima segunda, depois de infeliz, na dupla. 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 A CIDADE NO BRASIL